Maragallos Baixadores, estamos aqui no meio da Loucos, pela Bota-Fogo, brincando de caseração da Bota-Fogo, portuguesa, sente o clima da torcida. Bota-Fogo, vamos ganhar o Fogo, vamos ganhar o Fogo, vamos ganhar o Fogo, vamos ganhar o Fogo. Fala galera, intervalo do jogo, o Bota-Fogo precisa ganhar esse jogo pra subir aí na cavela, e a gente vai ver com a galera aí o que que a gente tá achando do jogo. Fala aqui, o que que você tá achando do jogo aí? Puta maneirão, a torcida tá animada, é isso aí, vamos ganhar hoje se quiser. A gente já assistiu o Série B em Caio Martins, eu, o Rússio, a gente gerou daquela merda lá. Mas você não ia gostar do jogo? Mais ou menos, mas eu não deixo de você. Tá animado a torcida? Não, tá animado, a torcida tá animado, só que é o seguinte, tem que saber que a gente vem pro estádio fazer pipom mesmo, não vem pra arremessar não, a gente vem pra apoiar. Isso aí, vai pro outro vagabundo aí não. Isso aí, Fogão, tá aqui ó, o caixão do jogo aí. É um cara difícil, tem que estar lá pra gol, mas eu acredito que 1x0 o Botafogo aí tá falando de campo na época. Olha aqui as meninas aqui ó, tô vendo que tem até uma que tá grávida aqui ó. Qual o nome dessa criança aqui? Eduardo. Eduardo, filma aqui, filma aqui ó. Mais três pontos com o Dudu, tá bom aqui no botão. Dudu já veio pra apoiar, tá apoiando ou tá maando, Dudu? Ele tá apoiando parte e chegando no botão. Mais ou menos, o Cicero precisa acordar, o Pimpão tá dando uns molhos desnecessários, o Fernando já tá melhor que o Marcinho, né, o Marcinho não volta. Então vai ser 2x0 o segundo tempo. Vamos vencer. Vamos vencer, 2x0 o Botafogo. Aí galera, vamos torcer. Fala galera, vitória do Fogão, a torcida aqui tá saindo feliz da vida, o Botafogo venceu do Fortaleza e agora tá em quinto galera. Tá ali na zona da pré-Libertadores, quase já na zona da Libertadores. É importante a gente manter, o campeonato é longo, mas é importante ficar ali dos primeiros pra gente tentar aí conseguir uma vaga na Libertadores, seria um objetivo muito importante aí do Botafogo. Torcida ao fundo aí cantando, feliz da vida, galera saindo do estádio aqui. Vamos se inscrever no canal, hoje a gente merece aquele like. Dá um like aí ó, like, 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 like. Vamos subir isso aí. Valeu galera, fogo neles.